Vamos agora para a minha querida Daia Oliveira, porque o resultado da primeira fase do ProUni será divulgado nesta quarta-feira, tá? Quem traz informações é a nossa querida Daia Oliveira. É com você, minha queridinha! Oi, Rúdia. Olha só, as pessoas que estão pleiteando uma vaga nas universidades com bolsa, seja ela integral, com pagamento de 100% das mensalidades ou parcial, com pagamento de 50%, estão ansiosos por este resultado. Onde as pessoas buscam isso? Acessando o portal acessounico.mec.gov.br. Lá vai ter a lista de todos os selecionados nesta segunda chamada do ProUni. Bom, além de conferir se o nome da pessoa sair lá, a partir de amanhã até o dia 14 de março vai ser necessário comprovar as informações que foram fornecidas para que ela não perca essa bolsa. Mas pode acontecer também dela comprovar as informações estiverem corretas e não haver a formação de turma para vaga em uma universidade e o curso que ela escolheu. Por isso, ela tem uma outra chance, que vai ser a segunda chamada da lista de espera, né? Que abre no dia 21 de março. Então, se alguém conseguiu hoje, lá na frente não vai ter essa formação de vaga, não é preciso ficar triste. E, além disso, teve um benefício muito bom para este ano, que foi a aprovação de analisar as duas últimas edições do Enem para que as pessoas consigam vagas na universidade através do ProUni neste ano de 2022. Então, o resultado já está disponível. É só acessar o acessounico.mec.gov.br para saber se foi ou não selecionado. Volto com você, Rúdia.